Boa tarde, doutores. Doutor Rosal, nós já estamos ao vivo. Quando o senhor quiser, podemos começar. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Naira, secretária-geral da CITUMERCUSSAS. Boa tarde, doutora Monique, secretária da quinta turma. Doutora Mariá, querida colega da quinta turma. Doutor Paulo Jorge, querido colega da sexta, sempre colaborando aqui conosco na quinta turma. Cumprimentar os advogados que estão nos acompanhando pela internet. E vamos dar início à sessão do dia 29 de nove de 2020, turno vespertino. Doutor Paulo, doutora Mariá, quer falar alguma coisa? Com certeza, doutor Rosal, vou mais um prazer estar aqui com você e Paulinho. Doutor Paulo, desculpe. Confraternizando nessa sessão da quinta turma. Doutora Naira, Monique, muito obrigada pelo, como sempre, nesse trabalho exemplar que vocês fazem. Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, não só substituindo a doutora Lênia, como abrilhantando os julgamentos da quinta turma. Fique à vontade. Boa tarde a todos, doutor Rosalba, doutora Mariá. Prazer mais uma vez. A última sessão desse mês de setembro, retornando, como já disse a doutora Naira, em novembro, e poucos dias de dezembro. E sempre estou à disposição. Ratificando aqui mais uma vez o meu impedimento em processos que tem meu pai ou meu irmão com procuração nos autos. Obrigado. Ok. Vamos dar início aí à sessão. O processo número um, doutora Monique, ele foi, houve o pedido de desistência da sustentação oral, e eu já lancei o voto. O processo número 22, Ivan e Central do Carnaval, esse processo, eu remanegi a pauta, porque é uma matéria em que nós havíamos tirado outros processos, esperando o retorno da doutora... Lênia Simone, e então a gente retirou de pauta para aguardar o retorno da doutora Lênia, que nós estamos discutindo essa matéria, que tem vários processos. Então, o processo número 22, havia dois pedidos de sustentação, doutor Ivan contra Central do Carnaval. Bom, o processo número 2, eu estou dando provimento ao recurso e 3 mil reais de danos morais, não há necessidade de sustentação. O processo número 3, Helenita e Platão Linhas Aéreo, doutora Tuana Alzer Freitas. O processo número 6, Banco do Brasil e Antônio Marcos da Silva, quem pediu foi doutor Paulo Soares de Freitas, recurso conhecido em provido, sentença mantida. O processo número 4, Dermival Ferreira e Banco Bradesco, doutora Daiane Sanara de Matos Lustosa, recurso conhecido e provido, 4 mil reais de danos morais. O processo número 13, Adão Silva Rocha, Maria da Glória de Jesus Corrêa e Tim S.A., quem pediu foi doutor Humberto Graziano Valverde, sentença mantida, não há necessidade de sustentação. O processo número 25, Sul América e João Gualberto Gonçalves e Silva, doutor Augusto Paulo de Moraes Tupinambá, sentença mantida, não há necessidade de sustentação. E o processo número 38, Coelba e Manoel Rodrigues, quem pediu foi doutora Aline, a Manoela Abreu Mota, recurso conhecido e provido, do consumidor conhecido e provido, 3 mil reais de dano moral e 20% de sucumbência, porque o recurso da Coelba foi improvido. Esse já estou lançando o voto aqui. A senhora Maria vai informar alguns, algum processo, doutora? Eu prefiro que você comece a sessão, que eu estou localizando aqui, que eu não consegui imprimir o voto, e aí eu estou localizando aqui no e-mail. Pode começar a chamada dos processos normais, por favor. Tá bom. Então, o primeiro processo, só um minuto, é o 3 de pauta, relatorismo do doutor Rosalvo, Ivan Câmara, e Central do Carnaval, CL Participações e Naba Produções. Esse foi esse que nós tiramos, doutor. Ah, doutor, foi? Peraí, desculpe. Esse processo foi remanejado. Ah, o senhor falou agora, não foi porque aquele que não estava no início. Certo, tudo bem. Então, o 4, Relatoria de doutora Maria, Edivaldo e Telefônica, 0007996272019, 805-0080. São dois representantes. O advogado, doutor Rafael Brasileiro, também solicitou sustentação oral no processo número 17 de pauta, Relatoria de doutora Maria, Oscar Mota e Telefônica, 0214-654-29-2019-805-000. Doutor, o de Oscar e Telefônica só teve um pedido de sustentação, não é isso, doutora? Isso, doutora. Esse, por coincidência, é exatamente o que eu iria liberar. Ah, é? O advogado, já que já está entrando, eu já faço o julgamento dos dois. Boa tarde, doutora. Eu acho que houve um equívoco, o meu processo era o 3 da pauta. Só um minuto, doutor. Peraí. Doutor, peço perdão, mas é porque realmente a minha pauta aqui de o sistema que deu bug, eu acabei pegando o número... Deixa eu atualizar isso aqui. Me desculpe, doutor. Se eu posso sentar da sala, por favor, doutor Lucas. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Peraí, doutor. Deixa eu só tentar aqui atualizar essa pauta minha, viu? Porque... Jesus. Doutor Luiz. Pronto. Doutora Emine. Boa tarde, doutora Emine. Olá, boa tarde. Por favor, doutora. Fala o nome completo, o número da B, a parte que a senhora está representando. Emine Lima Oliveira, ou a BBA 5858. Representa a parte recorrente. Obrigada, doutora. É de Valdo Sampaio Vieira. É isso, doutora? É isso. É isso. Boa tarde, doutora. É de Valdo Sampaio Vieira. É isso, doutora? Boa tarde, doutora Raquel. Boa tarde, doutora Monique. Por favor, doutora. Fala o nome completo, o número da B, a parte que a senhora está representando. Oliveira, a BBA 5357. Estou representando a telefônica do Brasil. Tá, doutora. Pode iniciar, doutora Emine, por favor. Tá ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Emine Lima Oliveira, ou a BBA 58588. Representa os interesses da parte recorrente. Pois bem, o recurso inominado em voga, ele busca combater a sentença proferida de procedência em parte dos embargos de execução, proferida pelo juiz Acó, o qual determinou, em sede de sentença, em fase de execução, a alteração de periodicidade da multa fixada anteriormente em sentença na fase de conhecimento. Além disso, o juiz Acó também determinou a anulação da intimação da empresa ré, a intimação eletrônica da empresa ré, para fins de cumprimento da sentença, a sentença da fase de conhecimento, sob a alegação de que ela teria que ser pessoal. nos termos da Súmula 410 do STJ. Os fundamentos do recurso, eles pairam em algumas razões principais. A primeira delas é que, ao proferir sentença que determinou a alteração de periodicidade de multa já vencida, o juiz Acó, ele, com sua sentença, atuou de forma contrária, né, ao ordenamento jurídico, principalmente quando se tem que a multa vencida se torna, na verdade, um direito adquirido da parte autora, para além da questão da coisa julgada. A parte ré teve a oportunidade, inclusive, para se manifestar acerca dos termos da multa, ela foi devidamente intimada da sentença e quedou-se inerte. nada alegou da multa fixada. E a multa fixada, na última época, buscou a condenação dos danos morais. Além disso, para além de ter proferido uma sentença ultrapetita, porque a magistrada de piso, ela determinou o cancelamento, a anulação da intimação eletrônica da empresa ré, para cumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença, porém, em nenhum momento, tal requerimento foi feito pela empresa ré. E, além disso, ao se basear na súmula 410 do STJ, a magistrada de piso deixou de se atentar para o fato de que, com a entrada em vigor do novo CPC, tal súmula restou mitigada. O artigo 246, parágrafo 1º do referido Código Processual, estabelece que, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas, preferencialmente, por esse meio. Mais à frente, no artigo 1051, o Código assevera que, tal determinação, constante no artigo 246, ela deve ser cumprida pelas empresas no prazo de 30 dias a contada data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica perante o juízo onde tem um sede ou filial. No caso dos autos, a empresa Ré, ela possui cadastro para fins de recebimento de intimações eletrônicas, tal como foi explanado através de telas no recurso inominado, ela possui endereço eletrônico para fins de recebimento das referidas intimações e, corroborando com essa argumentação, faz-se mista trazer a baila que a lei de processo eletrônico, que é a lei 11.419 de 2006, aplicada aos processos cíveis em geral, inclusive ao presente processo, ela estabelece no artigo 5º que as intimações feitas por meio eletrônico aos que se cadastrarem serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Dessa forma, com base em tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para fins de improvimento total dos embarros da execução opostos pela promovida, pela telefônica, no intuito de que sejam mantidos todos os termos da multa fixada anteriormente pelo juízo a qual na sentença proferida em processo de conhecimento. É o que alegra. Obrigada, doutora. Pode iniciar, doutora Raquel. Bem, eu já me identifiquei. Inicialmente, eu cumprimento a todos os magistrados que estão na turma na tarde de hoje. Nós cumprimos o novo movimento do doutor. Doutora Munique. Nesse caso aqui, doutora Maria, eu apenas vou acompanhar o voto. da aprovimento ao recurso, formando a sentença em seus fundamentos para manter a multa deferida no acordo prolatado por esta mesma turma nos limites já previstos, computados até a data da conversão da obrigação de fazer e perdas e danos com consequente prosseguimento da execução. Obrigada, doutora. Só uma questão. Foi convertida a obrigação de fazer em perdas e danos? Foi isso? A senhora fixou essa determinação? Eu converti. Agora, deixa eu ver como é que, com relação ao valor, porque vocês declararam a impossibilidade de fazer, estou certa? No caso, eu sou recorrente, sou da parte autora. Eles não alegaram a impossibilidade de fazer, não. Eles cumpriram de forma intrepestiva, cumpriram na data esclarecida no evento. Cumpriram. Depois do trânsito injulgado. Então, eu vou retificar só aqui qualquer coisa e a senhora embarga, viu? Tá ok. Obrigada. Doutora, que é o outro processo da senhora. Boa tarde, doutora. Boa tarde. O doutora, que é o outro processo da senhora, não vai ser necessário sustentação oral, porque é o de ela ficar a morta ali, mas também é da senhora, não é isso? Isso, doutora. Eu estou mantendo a sentença de seus próprios fundamentos, viu? Excelência, agradeço a todos pela oportunidade, desejo uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, satisfação, doutor Rosalvo, doutora Maria. Boa tarde, doutora Raquel, prazer em vê-la por aqui. Prazer é meu, doutor, obrigada. Próxima, tchau. Até a próxima. O processo é oito de pauta, relatório de doutora Maria, Tim Saoir, Pedro Bispo, 00035678020208050080. Posso ver apenas um representante. Última tentativa para a doutora Daiane Sanara. Certificou que realizar a ligação para a doutora Daiane Sanara de Matos, porém, a ligação não foi atendida. Próximo processo é o nome de pauta, a relatoria de doutora Maria. Ilda Maria Iban Rissu, Banco do Estado, 00122-2031-2019-8050137. O próximo processo, que é o número 10, também tem o pedido de sustentação de doutor Paulo Rodrigues de Oliveira. O processo é a relatoria de doutora Maria, não, de doutor Rosalvo, Raimundo e Banco Itaú, 0009666-262019-8050137. Vou tentar, pela última vez, entrar em contato com doutor Paulo Rodrigues de Oliveira. Certifico que entrei em contato, tentei entrar em contato com doutor Paulo Rodrigues, porém, custa como inacessível. Doutora, não precisa intimar a doutora Daiane, não. Não preciso ligar para ela, não, doutor? Não, porque eu estou... Tem algum áudio ou aberto? O 9 não respondeu, não foi, doutora? O 9 não respondeu e o mesmo advogado solicitou sustentação no processo de número 10. Tinha um outro representante no número 10, doutor Rosalvo pediu para que eu não efetuasse a ligação. Então, vamos para o processo de... Próximo será o 11. Relatoria de doutora Mariá, Adelson... Eu vou colocar aqui agora. Certo. Adelson e Tim Celular. 00021-2278-2020-805-0063. O advogado doutor Humberto Graziano solicitou sustentação também no processo de pauta de número 12. Relatoria de doutora Mariá, Tim Celular e Joelma. 0000-0094-462019-805-0137. Primeiro processo, possui apenas um representante. O segundo processo, possui dois representantes. Boa tarde, doutora Gabriela. Boa tarde, boa tarde a todos. Por favor, doutora, fala o nome completo, o número da B, a parte que a senhora está representando. Gabriela Matos, manda da Silva, ou a B Bahia 43936. Pode iniciar, doutora, por favor. A senhora está representando qual parte, doutora? A Tim, doutora Mariá. A Tim. Nos dois processos, não é isso? Isso. Certo. Foi não, doutora Gabriela. Excelências, como eu sustentei pela manhã nessa turma, né? Ambos os processos são dos serviços vais, que vossas excelências já conhecem. Eu ressalto aqui que nos dois processos nós trouxemos a ata notarial, destacando toda a mecânica de contratação do plano, que só pode ocorrer através do próprio aparelho do autor, aparelho de celular do autor. E eu gostaria de ressaltar aqui também a inocorrência dos danos morais, tendo em vista que, além de o autor não ter comprovado nenhum ato da acionada que violasse sua honra subjetiva, o autor também não comprovou nenhuma repercussão negativa dos fatos na sua vida. Nesse sentido, a gente tem o entendimento do STJ para os casos análogos, de que o dano moral não é em reípsa. Então, a gente põe na pela reforma da sentença para julgar em procedência os pedidos, e caso não seja esse entendimento da turma, é que seja retirada a condenação pelos danos morais. Então, essas são as razões. A parte não respondeu, não é isso? A outra parte não respondeu. Então, eu já posso julgar os dois? Não, eu não liguei para a outra parte não, doutora. A gente está no processo número 11, que tem apenas a doutora Gabriela. O 12, que tem a outra parte que eu vou tentar. Não, porque ela já fez a sustentação das duas formas. Se a senhora quiser, eu posso ligar para a outra parte agora. Não, eu julgo logo o 11. Ela também... A doutora Gabriela, parabéns mais uma vez pela sustentação da senhora, mas a senhora já conhece o entendimento da turma, é 3 mil reais. Então, eu estou apenas conhecendo e dando provimento parcial ao recurso do autor, apenas para adequar o quanto deferido a título de danos morais, majorando para 3 mil reais. Tinha sido 1, não é isso? Isso, doutora. Eu confundi um pouquinho, mas é isso. Era 1, foi para 3. Pronto. Esse era 1. E o outro, acho que vai ser até desnecessário chamar a outra parte, porque o recurso só foi da TIM, e eu estou mantendo a sentença dos seus próprios fundamentos. Aí já vai economizar trabalho, doutora Monique. E aí, estou certa? A senhora que diz, doutora. Sim, senhora. Então, ambos julgados, doutora. Ok, obrigada. Uma boa tarde a todos. Obrigada, senhora. Boa tarde. Próximo processo é o 14 de pauta, relatoria de doutora Maria Filipe de Meirelles, Iap Vida, 00100 5029 2020, 805 0080. Um 25,001. Um 20,001. A última tentativa é para a doutora André Luiz Paraíso. Certifico que realizei a chamada para a doutora André Luiz Paraíso Queiroz, porém, as ligações não foram atendidas. Próximo processo é o 16 de pauta, relatório de doutor Rosalvo, Coelbe Marilene, 0006-899-2029-8050103. Próximo processo é o 16 de pauta, relatório de doutora André Luiz Paraíso. Doutora, fala o nome completo, o número da B, a parte que a senhora está representando. Priscila Validomonte, OAB 4753. Eu falo em nome da recorrente, Coelbe, em que pese já conhecer o entendimento da turma em relação a esse processo de recuperação de consumo, Eu gostaria de chamar a atenção só a alguns pontos, porque nesse caso houve a suspensão, porque não houve o pagamento. Como foi demonstrado no processo, inclusive foi avisado a parte, na fatura com o vencimento em 27 de 6 de 2019, que havia um débito e que a mesma deveria realizar o pagamento e se não realizasse, poderia ocorrer o corte. Chama a atenção a questão da inspeção que foi realizada, inclusive foi enviada uma carta informando esses valores e informando também todo o procedimento que foi, no momento, realizado pelos prepostos da Coelba. Inclusive, do recebimento dessa carta, o consumidor tem 30 dias para realizar uma reclamação administrativa, se caso não concordar com os cálculos ali apresentados. E a parte se manteve inédita, portanto o débito encontrava-se em aberto, já que a parte não contestou, o débito existia e por isso que ocorreu o corte. E é por essa razão que o pleito é pela reforma da sentença. Bom, a doutora Priscila é sempre bastante convincente e substanciosa, mas com todas as vendas, doutora, eu ainda mantenho o nosso entendimento. Houve a liminar aqui no 97 que não houve a suspensão em função disso. Essa dívida que gerou a negativação, ela foi objeto dessa medição unilateral. O juiz de primeiro grau julgou procedente, condenou em danos morais no valor de 3 mil reais, e eu estou mantendo a sentença, e a mente ficou relação de consumo, serviço de energia elétrica, alegação de fraude na medição, cobrança de recuperação do consumo, impossibilidade de impulsão unilateral do débito, responsabilidade civil objetiva não iludida por causa legal escudente, danos morais configurados, arbitramento em valor adequado aos fatos, manutenção integral julgada, não aprovimento do recurso. Acompanhe a doutora. Prazer em vê-la, doutora. Tem mais, doutora Priscila? Não, só esse mesmo. Muito obrigada e boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada, doutora. Boa tarde. Próximo processo é o 18 de pauta, relatorizando o doutor Rosalvo, Serasa e Alaice, 0074-937-12-2003, 805-0001. Posso ir dois representantes. Última tentativa para o doutor Eduardo Rodrigues de Souza. Certifico que realizei a chamada para o doutor Eduardo Rodrigues de Souza, porém, não atendeu a ligação. Vou ligar para outro representante, que é a doutora Orice. Não vai ter necessidade. Não vai necessário, então, doutor. Não há necessidade. Inclusive, é uma matéria já sumulada pelo Supremo, é a score. Eu estou dando provimento. Vou ler só a ebenta, porque a doutora acompanha. Sistema de pontuação de avaliação de crédito, crédito score, prática comercial considerada lista pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo, número 1.419.697, prévia notificação inexigível, inexistência de abuso na utilização do sistema, no caso concreto, não se coge tanto sequer a ocorrência de recusa de crédito ao consumidor envolvendo-a em função da pontuação atribuída, ausência de dever de indenizar, reforma da sentença que acolha parcialmente, a pretensão autoral, impondo a obrigação de fazer, para julgar improcedentes PIDs, provavelmente, o recurso. É como eu voto. Acompanho, doutora. Então, vamos lá para o próximo. Próximo processo é o 22 de... Bom, o 19 de pauta, não vou poder realizar a ligação, porque não foi formado corretamente o código de life size. Relatoria de doutora Maria A, Bruno Oliveira e Maria Dores, Baviera Veículos, 0-112-584-31-2019-805-0001. Então, vamos para o processo número 22, Relatoria de doutora Maria A, Valdemir, Master Foods, WMS Supermercados, 0-0-025-4867-2020-805-0103. Boa tarde, doutor Renan. Boa tarde, boa tarde. Por favor, doutor, fala o nome completo, o número da OAB e a parte que o senhor está representando. Ok. Renan Alcântara, OAB Bahia 57395, eu estou representando o consumidor. Excelências, primeiramente, é sempre bom estar aqui diante da turma, sustentando, e esse caso, eu trago aqui um caso para vossas excelências, que é um caso onde a empresa descumpre o Código de Defesa do Consumidor na questão da quebra da confiança, da saúde e da segurança do consumidor. No dia 13 de novembro de 2019, o autor, que nesse caso é um consumidor equiparado, ele recebeu de uma amiga uma das 11 caixas que a mesma comprou de chocolates Twix, da mesma validade e mesmo lote compradas por ela, que foi comprada no mesmo dia da entrega ao autor, como consta na nota fiscal. Ocorre que, no mesmo instante em que recebeu essa caixa, o autor, que estava com fome, ele já foi abrindo a caixa e degustando dos chocolates que estavam ali. Quando, alguns minutos depois, ele passou a sentir desconfortos estomacais terríveis e que, ao se queixar, a amiga pediu que ele imediatamente olhasse a validade da caixa. Quando o autor olhou a caixa, se verificou que a validade era até 11 de outubro de 2019, ou seja, o produto já estava vencido há 33 dias. Ao chegar em sua residência, o autor teve que se dirigir imediatamente ao banheiro, porque estava se sentindo muito mal, além de também os transtornos psicológicos. Ele estava muito triste por passar por essa situação, de ver sua amiga triste também por todo o fato ocorrido. A juíza de piso, ela entendeu que não há prova de que o lote e a caixa são... Mas, como vemos, o lote e a validade, eles ficam de lados opostos da caixa. E podemos ver visualmente que a caixa da validade do lote é a mesma caixa. Estamos tratando da mesma caixa. A magistrada também entendeu que não há prova do dano causado ao autor, mas é notório o que a injeção de um alimento fora da validade pode causar sérios problemas ao ser ingerido por uma pessoa. Além disso, o STJ já entendeu que o mero ato de levar o alimento impróprio à boca já se configura o dano moral. E também já tem um entendimento de que apenas ao ato de comprar um alimento impróprio, um alimento que seja vencido, já se configura o dano. Como, da mesma forma, no início desse ano, quando ainda estávamos tendo julgamentos presenciais, sessões presenciais, eu presenciei nessa mesma quinta turma a aplicação desse entendimento em um caso da relatoria da excelência doutor Rosalvo, julgando procedente pela devida ingestão de uma lata de refrigerante que estava fora da validade. Então, dessa forma, pugna-se pela reforma da sentença para a aplicação do dano moral. É o que se pede. Doutor, meu voto é na manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos. A doutora Adriana Tavares Lira, ela, inclusive, entendeu até que, posso até ler aqui a sentença dela, ela julgou improcedente, e é porque não dá para ler, mas eu achei que ela transitou bem, ela avaliou bem as provas, não tem prova alguma de qualquer dano, ela entendeu até que não estaria nem provado a validade, mas com relação à validade, eu entendo até que realmente não estava provado, mas com relação, não houve maiores danos que justificassem a dança dos morais. Esse é o meu voto. Eu acompanho, doutora Maria. Bom dia, doutora. Doutora Paula. Bom dia, doutora. A sua câmera está pegando somente aí. Próximo processo é o 23 de pauta, relatoria do doutor Rosalvo, Flores Valdo, Correia e Ótima Transportes, 0175-511-33-2019-805-0001. Posso ser apenas um representante. 106-511-33-1. 106-411-391-351-291-991-爸爸. 106-511-1005-1. 116-311-41-33-1. 187-43-311-411-311-351-411-311-411-411-411-411-411-411-411. Boa tarde, doutor Tiago Boa tarde Por favor, doutor Fala o nome completo, o número da UAB, a parte que o senhor está representando Tiago Galvão Pedreira, UAB Bahia 26816 Eu represento Flores Valdo Correia da Silva, parte autora Pode iniciar, doutor, por favor Gente, boa tarde a todos os magistrados presentes, demais servidores, colegas que nos assistem online O presente caso trata-se de uma ação anulatória de acordo extrajudicial Onde a parte autora foi vítima de um acidente dentro de um veículo, dentro de um ônibus Esse acidente foi ocasionado pela porta do ônibus Se acionada pelo motorista para abrir Acabou imprensando o pé do autor E após um mês, alguns dias do fato O autor buscou algum auxílio junto à acionada No que se refere a medicamento, já que é uma pessoa que não tem condições E na época, desorientado, desacompanhado de advogado, sem qualquer auxílio Ele foi fora dito a ele que se comparecesse ao imbuí, no juizado Pois o prepôs da empresa estaria realizando uma audiência E lá feria um pagamento de 200 reais a título de medicação O autor, ao encontrar o prepôs da empresa Foi dirigido à sala da conciliação do segundo juizado de trânsito Sem nada ali tomar conhecimento ou saber previamente Onde ali, ao chegar, já existia uma minuta de acordo pronta E sendo informado que ali se tratava de um acordo Com relação à parte médica dos 200 reais a título de medicamentos E ele assinou Após alguns dias ou meses Ele me procurou no escritório para ver um outro processo Que nada tem a ver com isso E foi quando ele tomou ciência através de mim E na verdade, aquele acordo, ele havia dado quitação Do acidente que ele tinha dado Pelo valor de 200 reais O que ocasionou muita indignação Pois aquilo não traduzia a verdade dos fatos Ele alegou que, inclusive, tinha sido Através de uma atitude dolosa Levado a assinar esse acordo Então, como no acordo não existia mais a previsão Do recurso Porque até nisso o acordo abriu mão Do prazo recursal Nós entramos com a ação, então Visando a anulação desse acordo E o primeiro tópico É uma questão processual Pois o juizado, ao entendimento nosso De que o juizado que homologou esse acordo Deve ser totalmente incompetente Porque Isso não se trata de matéria de trânsito E sim relação de consumo Então, o juiz competente Para julgar esse processo Seria uma vara de relação de consumo A gente entende que a justiça Quando se bate a porta Ela deve estar de prontidão Mas, minimamente Tem que ser avaliado A legalidade Existe no juizado, no foro do B Diversas áreas De defesa do consumidor A questão é Diante de uma situação Narrada no acordo Caberia a magistrada Homologar esse acordo Ou remeter a um juiz competente Essa é a primeira questão O nosso entendimento É de que não existe essa competência Por se tratar de matéria De competência absoluta Esse acordo, essa sentença Ela é nula Essa decisão seria nula O segundo aspecto Ultrapassado essa questão Da incompetência Seria a questão Que foi alegada Do vício de consentimento Do dolo Foi alegado Que o autor Foi enganado Intimada a parte contrária Para apresentar defesa Veja, excelência Nada fizeram Nada fizeram O que, ao meu entendimento Implicaria no reconhecimento Dos fatos Através da rebelia Entretanto Para nossa surpresa O processo foi julgado O entendimento Da magistrada De origem É de que Mesmo sendo Absolutamente Incompetente O acordo é válido E Sem produção Sem possibilitar O autor Produzir A prova Através da audiência Como é que a pessoa Mais tempo do senhor Está se esgotando Ouviu, doutor? Só finalizando Ou seja, nem ouvido Ele foi Foi declarado Em sentença Que não existia nenhum vício O que não corresponde A verdade Então, nesse sentido Pugna pela procedência Do recurso Para que seja decretada Nulidade Pela incompetência Se não Pela revelia Em questão Dos vícios De consentimento Alegados na inicial Pede deferimento Boa tarde, doutor Tiago Com todas as vendas Eu acho que Não é essa A questão Acho que andou bem A juíza de primeiro grau Tem várias questões A serem colocadas Primeiro É O processo Originário Que deu Origem ao acordo Acordo homologado Sequer cabe recurso Nominado Se as partes São maiores Capazes E tão Aptas ali Sequer Não cabia nem Recurso Nominado Quer dizer Essa ação aqui Ela busca Praticamente Uma Reforma De uma sentença Lá Que não caberia Nem recurso Nominado Então O vício De consentimento É uma prova Que tem que ser Pré-constituída Porque Se as partes São maiores Capazes Elas estão Aptas A promover Os atos Da vida civil E assim o fizeram O que foi levado A um juiz Que homologou Então Para desconstituir Isso E demonstrar Que a parte Era incapaz Que a parte Que o vício De consentimento Foi patente Não é só Achar Ou alegar Por essas razões A minha emenda Na confirmação Da sentença Que tem o seguinte Termo Ação indenisatória Parte autora Que alega Nulidade do acordo Realizado Nos autos Do processo Número e tal Em razão Da incompetência Absoluta Do juiz Eleito E ainda Em razão De vício De consentimento Resultante De do Transação Judicial Válida Partes envolvidas Maiores e capazes Pleno conhecimento Dos termos Do acordo E pleno Capacidade civil Para a vença Conjunto probatório Trazido nos autos Desfavorável A pretensão Autoral Sentença Que julgou Improcedente Ação Não provimento Do recurso Da parte autora Manutenção integral De julgado Como voto Eu acompanho Oi doutor Ok Doutor Thiago Prazer Boa tarde Também doutor Até logo Tchau Boa tarde doutor Próximo processo É 24 de pauta Relatoria de doutora Maria Banco Máxima E a Dilson de Souza 0160 056 28 2019 805 0001 Posso ver apenas Um representante Última tentativa Para a doutora Giovanna Bastos Boa tarde doutora Giovanna Boa tarde Por favor doutora Fala o nome completo Número da OAB A parte que a senhora Está representando Pois não É Giovanna Bastos Sampaio Correia OABBA 42468 Eu estou representando Um recorrente Banco Máxima Pode iniciar doutora Por favor Obrigada Primeiramente Gostaria de cumprimentar Com a ordem da turma Alvo Gostaria de cumprimentar Maria Nobre relatora Doutor Paulo Jorge Boa tarde doutora Boa tarde doutora Estou na presença De vossas excelências Doutora Olá Boa tarde Doutora Como a matéria Já é conhecida Da turma Eu vou me ater Na sustentação Apenas às peculiaridades Do caso do Banco Máxima Que pode vir Seja Uma modificação No entendimento De vossas excelências No presente caso O autor Ele se utilizou Do serviço de saque Vinculado ao programa Creditista Já é um programa Do estado Já De conhecimento De vossas excelências Foram realizadas Duas solicitações De saque No mês de novembro De 2018 Conforme as tédios Que foram acostadas Junto A prestação No evento 11 As duas solicitações Foram feitas Mediante call center Com a iniciativa Da própria parte autora Entrar em contato Com a central De atendimento Do programa O primeiro saque Foi no valor De aproximadamente 5 mil E o Segundo saque No valor De 1.200 Os contra-cheques Colacionados Pelo autor No caso No evento 1 Juntamente com a inicial Evidenciam Que ele já Havia comprometido Completamente A sua margem Ao efetuar As contratações Margem para Empréstimo Consignado Tradicional E Lhe restava Apenas A margem Do programa Creditista Que é Reglamentada Pelo Decreto Estadual 18353 Assim Excelência Além disso O próprio autor Colaciona Junto com a inicial Um print Do aplicativo Do programa O que demonstra Que ele já sabia Inclusive Que se tratava De um limite De saque E que ele tinha As informações Presentes No aplicativo Os mesmos termos De regulamento Relacionados Com a habilitação Estão disponíveis No referido Aplicativo Em que pese Todas As provas Produzidas A sentença Foi no sentido De determinada Evolução Em dobro Das quantias Consignadas E um dano Moral No valor De 5 mil Reais Bom Por tudo já exposto Não há que se falar Em ato ilícito Praticado pelo banco Mormente Diante da ausência De qualquer cobrança Indevida Uma vez que Pautada Em contratação Regularmente feita Muito menos Em devolução Em dobro Já que é ausente Também A má-fé Requisito Essencial Para a configuração Da repetição Do indébito A operação Foi devidamente Contratada Iniciativa Do autor E fechar Como fechamento Da apresentação O saque Foi efetuado Em novembro De 2018 E a apresentação Foi distribuída Apenas em setembro De 2019 O que Indica A certo ponto Um oportunismo Judicial Então, nesse sentido Requer Forma integral Da sentença Para jogar Improcedente A demanda E, alternativamente Caso não seja Esse entendimento Que esteja Ao menos Determinada Da evolução Simples Dos valores Consignados E a redução Também do dano Moral De acordo Com os procedentes Já praticados Pela turma Para o problema Que existe É o que se requer Obrigada Pela oportunidade Prazer grande Doutora Giovanna Prazer O voto É dentro Do entendimento Da turma 3 mil Em vez de 5 E devolução Simples Doutora Maria Esse é o que A gente está Rediscutindo É daquele Que a gente Dá 3 mil E a devolução Simples Eu lhe mandei Um 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 Anotações Sobre isso Depois é fácil Mas Você quer que eu Tire de pauta Não Se a doutora Quiser tirar Para dar uma olhada Mas Está julgado Nesse caso Doutora Giovanna Vamos Quando a doutora Aline Voltar A gente Tem uma nova Discussão Sobre o tema Mas por enquanto Obrigada Obrigada Boa tarde Boa tarde Doutora Próximo processo É o 26 de pauta Relatoriz Doutora Maria Rodrigo Vilela E Fax Serviços 01300 7636 2019 805001 Qual é o Apenas um Apresentante Qual é o Número das partes Doutora Que eu Acabei Me Rodrigo Vilela E Fax Obrigada Boa tarde Boa tarde Doutor Daniel Boa tarde Doutor Por favor Doutor Fala o nome Completo Número da OAB A parte que o senhor Está apresentando Daniel de Andrade OAB 31081 Estou representando Rodrigo Vilela Barbosa O recorrente Iniciar Doutor Por favor Pode iniciar Ok Boa tarde A todos Boa tarde Boa tarde Boa tarde Nobres Excelências Doutora Maria Doutor Rosalvo Doutor Paulo Excelências A situação Experimentada Pelo autor Ora Recorrente No caso Intestilha Evidencia Falha Na prestação Do serviço Relacionada Falha esta Reconhecida Na sentença De evento 90 Que julgou Procedente A ação E determinou Obrigação De fazer Qual seja Letra A Determinar Que a acionada Autorize A matrícula Do autor Na disciplina Estágio Supervisionado Do curso De medicina Veterinária Devendo Providenciar Sua ocorrência No prazo De cinco Dias Sob pena De multa Diária De cinquenta Reais Em caso De descumprimento Ocorre Que Irresignada A parte Acionada Opôs Embargos Em evento 94 Pedindo Modificação Desta sentença No que tange A obrigação De fazer Alegando Impossibilidade De cumprimento Da ordem E Fazendo Juntado De novos Documentos Mesmo Após Encerrada A instrução Intimado O autor Para se manifestar Desses embargos Antes mesmo Que pudesse Se manifestar Foi surpreendido Com a decisão Em evento 6x7 Da nobre juíza Que acolheu Esses embargos Modificando A sentença Ou seja Não existiam Apesar de não existirem Vícios Nessa sentença Ela modificou A sentença Para determinar Que Só um momento Para determinar Que acionado Autorize A matrícula Do autor Na disciplina Porém Providenciar Sua ocorrência No semestre Seguinte Sob pena De multa Diária Ocorre que Excelências Essa modificação Além de causar Insegurança Jurídica Ao autor Pois não Existiam Vícios E eventual Modificação Somente Poderia ser Pela turma Ou Em fase De cumprimento De sentença Quando alegasse Impossibilidade Para que seja Fosse convertido Em perdas E danos A obrigação De fazer Esvaziaria O objeto Da ação Porque A ação Foi proposta Naquele semestre Anterior No semestre Passado Justamente Porque A instituição De ensino A universidade Se negou A quebra Do pré-requisito Para o autor Formando De uma matéria Que em tese Não iria conflitar Fazer mais E isso foi reconhecido Em sentença De modo que O autor Buscava A sua matrícula O quanto antes Até mesmo Naquele semestre Para que pudesse Cumprir Seja com Eventual Disciplina De férias Porém Autorizar E determinar Que ele cumprisse A obrigação De fazer No semestre Seguinte Esvazia O objeto Porque o autor Já estaria apto No semestre Seguinte Já teria sido Obrigado A cursar Mais um semestre Certo Então Diante dessa Modificação Antes mesmo Da manifestação Do embargado Diga-se De passagem Estacionante Chamou Feito a ordem Em evento 112 Aproveitando Para fazer Suas considerações De contrarrazões Aos embargos A juíza Porém Não se dignou Nem analisar Os argumentos Manteve A decisão Em evento 117 Sob a justificativa Peço novamente Venha Para ler Que Em que pese Os Embargos Declaratórios Pela particionada Tenham sido julgados Antes do decurso De prazo Para manifestação Da parte autora As suas razões Em nada Alterariam O julgamento Do referido Recurso Ou seja Deu apenas Ouvido A parte Embargante E que nada Que falasse Iria modificar O seu entendimento Que deveria haver A modificação Da sentença Seguimos em frente Nesse mesmo evento Que chamou O tempo do senhor Já se esgotou Só a consideração Agora sobre os Porque houve muitos Erros Eu peço Eu peço apenas Que eu consiga Me manifestar Também Sobre os nossos Mas o tempo Já foram Cinco Cinco minutos Doutor Rosal Fica à vontade Para presidir A sessão A doutora Que é a relator Aí O tempo Finaliza Só para Nós temos Outros processos Então É porque Tem muitos processos Hoje aqui ainda Eu evitei Até mesmo Falar sobre O caso Por construção Modificações Porquanto Finalmente Houve um embargo Da parte Agora Chamando a atenção Aí doutor Paulo E doutor Rosal Resolvem Perfeito Chamando a atenção Que na instrução Processual A preposta Não soube Esclarecer Os critérios Adotados Relacionada Para a realização Da quebra De pré-requisito Isso foi reconhecido Em sentença Que também Disse Que por todo esforço Entendo restar Caracterizada A falha Na prestação Do serviço Perturado Em sentença Enseguidora De Descontratividade Objetiva A reparação Doutor O doutor Já está Ultrapassando Um minuto Seu tempo Aí não dá Porque os outros Também tem que sustentar Todo processo É importante Mas tem um limite De cinco minutos Exatamente Para que todos Sejam Contestados E os outros Vão querer também Se for assim Os outros Vão querer também Imagina se tivesse Eu não contabilizei Eu não contabilizei Estes cinco minutos Porém eu gostaria De dizer apenas o seguinte Doutor Não tem O tempo que o senhor Já se escutou Doutor Pode conferir o voto Eu não vou Poder derrubar O senhor Eu não tenho Seus próprios fundamentos É uma sentença Muito elaborada De doutora Sabina Em que Ela No momento Em que houve Embargo e declaração Ela responde Muito bem Porque ela Apreciou o processo E viu a necessidade Que não tinha Mais tempo hábil Depois ele Houve a insistência E mesmo assim Ela fundamentou Que ela estava Tomando a decisão Porque tinha que ser tomada Então o meu voto É na manutenção Da sentença Excelente Conduta da comércio Ok Doutora Mantenha a sentença Com o que eu Doutora Vai apreciar Os Doutora Eu queria Proceder Em todas As questões Excelente Desce um pouquinho A câmera Doutora Da senhora Doutor Daniel Peço licença Para chamar O próximo processo Próximo processo É o 27 de pauta Relatoria de doutora Maria Eu não ouvi o voto Eu não ouviu demais Acompanha a doutora Maria Acompanhando Acompanhando Doutora Doutora Moraes Também Que foram reconhecidos Manutenção Da sentença Os capos Fundamentos Gostaria de ver Debatido Mas se vossa excelência Se recusa Tudo bem Vamos embargar 000356932015 805030 Eu vou fazer isso A turma Porque o doutor O processo É disponibilizado Para os outros Nós atendemos Todos os advogados Com a maior Gentileza Com a maior Educação O doutor Usou os seus 5 minutos Ultrapassou Mais do que os 5 minutos Nós ouvimos todos A doutora Proferiu o voto Qualquer divergência O doutor embarga E a gente vai Ela vai apreciar Os embargos Ocorre excelência Que eu Apesar de ter tido Tempo Não teria sido suficiente Eu gostaria Que fossem debatidos Os eventuais vícios Apenas ir Já debatemos Doutora Monique Pode retirar o doutor Nós já debatemos Doutor Eu vou ligar Para o advogado Próximo processo Processo número 27 000 35693 2015 8050230 Ainda não derrubei O doutor Porque eu não consegui Aqui o LifeSize Não está dando Essa permissão Complicado Certifico que procedi A ligação Para a doutora Luís Armando Cedro Vilas Boas Porém Consta como inacessível Vou ligar Apenas agora Vou ligar Agora Para outra Para outro representante Tem necessidade Doutora Maria Esse advogado Que não atendeu Foi qual dos dois De qual parte Doutora Monique Doutor Luís Armando Deixa eu só tentar Aqui mais uma vez Aqui De uma outra forma Porque está Doutor Qual é Qual é Qual Doutor Rosalvo O senhor sabe De cabeça É doutor Luís Armando Ou doutor Lucas Consegui aqui falar Doutor Murilo Doutor Mariano Consegui Como é que vai Doutor Murilo Obrigado Eu sei que é Doutor Da dona Divanete Não é isso? Correto Pera doutora Eu preciso ligar Para outra parte Eu preciso ligar Para outra parte Só um minuto Doutora Monique Agradeço A tentativa De contato Mais uma vez Porque eu estava Tentando atender E não estava Atendendo a ligação Então foi necessário Novamente Para eu poder atender É doutor Percebi que o senhor Estava tentando ligar Uma tentativa Para doutor Lucas Leonardo Doutor Só tem um Doutor Murilo Só tem um processo Só esse processo Doutor Paulo Só esse hoje Amanhã tem Não tem conosco? Acho que sim Eu ainda não conferi A pauta Eu tenho processos relacionados Mas eu tenho que conferir Para ver se está relacionado Na pauta Ok, obrigado Bom, certifico Que procederam As ligações Para o doutor Lucas Leonardo Feitosa Porém As ligações Não foram atendidas Pode iniciar Doutor Murilo Por favor Não precisa não Doutor Murilo É manutenção Da sentença De seus próprios Fundamentos Ok, doutora Maria Bom, gostaria De saudar Os excelentíssimos Magistrados Doutor Rosalto Doutora Maria Doutor Paulo Jorge E gostaria E gostaria Aqui também De ratificar O compromisso Que esta turma Tem Em atender Todos os advogados Para nós É sempre uma felicidade Estar com Vossas excelências Sustentando Nesta turma Então Eu quero aqui Apenas Ressaltar Sempre a atenção De vossas excelências Para conosco Advogados Obrigado Doutor Murilo Obrigado Vai ser sempre assim Até logo Até a próxima sessão Doutora Monique O processo Que nós relatamos É em qual aí? A gente vai passar Para o 28 Doutor O 23 Eu era para ter anunciado No princípio Eu dei provavelmente Um recurso Do autor Para conceder Dano moral No valor De 5 mil Reais Viu? O 23 É Ivan E Embasa Doutor Eliezer De Santana Doutor O 23 Aqui é Floresvaldo E Ótima Transportes Não Só um minutinho É Vai lá Seguindo aí Eu vou ver Se eu não Eu não Eu vou ver Se esse mesmo Certo O nosso processo É o 28 Relatoria de Doutora Maria Luiz Dalbo E Unimed 0182 643 78 2018 805 0001 Na verdade Doutora Monique É o 41 Processo Número 41 Eu estou antecipando Logo aqui Dando provimento Para 5 mil reais Boa tarde Boa tarde Doutor Túlio Boa tarde Doutor Monique Por favor doutor Fala o nome completo O número da OAB A parte que o senhor está representando Túlio Fonseca Borges Luiz Dalbo OAB 19 248 Pode iniciar doutor Por favor Boa tarde doutor Rosal Boa tarde doutor Boa tarde doutor Boa tarde doutor Entretanto de forma parcial Explico o porquê Dentre os pedidos que nós fizemos no inicial Um deles Foi que fosse feita a revisão Do plano de saúde da parte autora Com índice Que está previsto dentro do contrato Entre as partes O índice que está previsto Dentro do contrato É o IGPM Tá Entretanto a parte REC É Unimed Aplica o índice de reajuste da ANS Levando-se em conta O princípio da interpretação Mais favorável ao consumidor Entendemos que o índice Que está previsto no contrato E esse contrato É um contrato antigo De 1998 E não foi adaptado Segundo inclusive as regras Do entendimento do STJ Entendemos que esse índice Que está previsto no contrato Deve ser aplicado Até mesmo por ele ser Um percentual inferior Ao da ANS Ou seja Não haveria o porquê De majorar Da parte REC Se utilizar de outro reajuste Que não fosse o que estivesse ali Pactuado entre as partes Então o nosso pedido É basicamente esse E claro que com as devidas consequências Porque uma vez que existe Essa previsão contratual Nós pedimos também Que haja a revisão Do contrato Dos últimos 10 anos Conforme o entendimento do STJ Tema 610 Recurso repetitivo E que também Nessa situação A restituição Desses valores Aplicados indebidamente Extra contrato Sejam restituídos De forma dobrada Ou seja Em dobro Repetição de débito Em virtude de existir Um contrato De conhecimento das partes Principalmente Da REC Que é uma empresa De grande porte E não está sendo aplicado Esse índice Que ali está pactuado Pedimos também A revisão A reforma da sentença Para uma indenização De danos morais Em virtude dessa ilegalidade E também Que a REC Apresente Os valores Que foram cobrados De 2015 para trás Porque foram solicitados E ela não apresentou E aí ficaria dificultoso Também Para que nós possamos Fazer os cálculos Em eventual execução Em fase de execução Claro Da restituição Dos valores Dos últimos três anos Esse é o pleito Por isso pedimos A reforma da sentença Nesse sentido E que se mantenha A sentença No sentido De que não seja cobrado Não seja aplicado O reajuste De faixa etária Que foi aplicado Na parte autora Quando ele Completou 71 anos E isso foi Devidamente reconhecido Em sentença Claro que após Embargo de declaratórios Pedimos Dessa forma O provimento Do nosso recurso É o requerimento Boa tarde Doutor Túlio Prazer grande O senhor está aqui Sustentando Parabéns Pela brilhante Sustentação oral Eu estou Na realidade Eu estou fazendo Algumas alterações Aqui em meu voto Para declarar A abusividade Dos últimos dez anos Conforme De forma exemplar Sustentada Por vossa excelência Da senhoria E apresentar Também Os valores Pagos Essa obrigação De fazer Que o senhor solicitou Eu vou redigir direitinho Qualquer coisa O senhor pode A manutenção Daquele contrato Que é desfavorável Neste caso Como é um contrato Antigo O valor É menor Do que o índice Da INS Então neste caso Ela não briga Pelo cumprimento Do contrato Ela já Vai pelo valor Da INS Então é só Para ter esse cuidado De observar Para Ajustar bem direitinho A gente briga Pelo cumprimento Do contrato Exato Mas a empresa Briga Exatamente E de modo geral É o inverso Do que normalmente Ocorre Normalmente A empresa Ela despreza O contrato Ela quer O cumprimento Do contrato Que normalmente É desfavorável Neste caso Como é um contrato Antigo Ela quer Desvinculado O contrato Ela prefere O INS Claro É o oposto Do que normalmente A gente vê Mas é isso Perfeito Qualquer coisa O senhor pode Embargar de declaração Que a gente vai ter Todo o cuidado Eu só vou Não vou ler agora Porque eu estou Fazendo as alterações Mas eu prefiro Publicar logo Porque o doutor Paulo está aqui E ele está acompanhando Que ele já me sinalizou Com a cabeça Excelência Foi provido A nosso favor Provido A favor Honorários 20% Também Não porque Foram Na realidade Eles recorreram também É porque eles recorreram Então vai ter 20% Exatamente Doutor O senhor tem razão 20% Ok Muito obrigado Excelência Prazer em ver Doutor Igualmente Doutor Um abraço Bom trabalho Para todos Obrigada Doutor Próximo processo 32 de pato Relatoria com Doutora Maria Central Nacional Unimed E Fernanda Reis Gal 0023945 805-03-2020 805-0001 São dois apresentantes Doutora Boa tarde Doutora Por favor Doutora Fala o nome completo O número da UB A parte que a senhora Está representando Mariane Vilas Boas Costa Couto ABBA 38917 Eu estou representando A recorrida Fernanda Peço que a senhora Aguarde Por favor Ligar Para o representante Certifico que Tentei entrar em contato Com o doutor Antônio Eduardo Gonçalves Porém Consta como inacessível Quem é O parte que está Na sala É da Certenge Eu sou pela Recorrida Doutora Recorrida Quem é Recorrida É a Fernanda Fernanda Reis Fernanda Reis O 30 Certenge Você pulou Doutora O 30 Doutor Rosalvo Informou Doutor Rosalvo Você tinha Informado O 30 Eu marquei A de Doutora Maria A senhora Tinha me informado Vamos julgar Nesse A senhora É advogada De Doutora Fernanda Isso Eu não informei Não Eu informei O 38 Eu estou Mantendo A certeza Seus próprios Fundamentos Então vai ser Desnecessário Perfeito Obrigada A todos Boa tarde Não tem problema Doutora Não pode voltar Para o 30 Então foi O 38 Doutor Você me informou Não Eu informei A propriedade De 41 Não No início Da sessão Antes de começar A sessão O 2 O 6 O 3 O 7 O 13 O 25 38 23 É 38 Eu anotei 30 Me desculpe Doutor Rosalvo O senhor me daria Um minuto De recesso Por favor Doutora Monique A senhora pode Tomar aguinha Por favor Um minuto 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto